Ludwig van Beethoven Ludwig foi batizado em 17 de dezembro de 1770, mas nasceu presumivelmente no dia anterior, na cidade de Bonn, reino da Prússia, atual Renânia do Norte, da Alemanha. Sua família era de origem flamenga, cujo sobrenome significava Horta de Beterrabas e no qual a partícula van não indicava nobreza alguma. Seu avô, Ludwig van Beethoven, também chamado Luiz, na transliteração, de quem herdou o nome, nasceu na Mechelen, hoje parte da Bélgica, em 1712, e migrou para Bonn, onde foi maestro de Capela do Príncipe. Descendia de artistas, pintores e escultores, era músico e foi nomeado regente da Capela Arquipscopal na corte da cidade de Colônia, Tatual, Alemanha. Foi Dubai, Johann, que Beethoven recebeu suas primeiras lições de música. O objetivo era firmá-lo como menino prodigio ao piano, dada sua habilidade musical demonstrada desde ainda muito cedo. Por essa razão, a partir dos cinco anos de idade seu pai passou a obrigá-lo a estudar música diariamente, durante muitas horas. No entanto, seu pai terminou consumido pelo álcool, deixando a infância de Ludwig muito infeliz. Sua mãe, Maria Madalena Keverisch, era filha do chefe de cozinha do Príncipe da Renânia, Johann Eirisch Keverisch. Casou-se duas vezes. O primeiro marido foi Johann Dogelein, tiveram um filho, Johann Peterenton, que nasceu e morreu em 1764, morte na infância. Depois da morte do marido, Madalena, viúva, casou-se com Johann van Beethoven. No total, tiveram sete filhos. Ludwig van Beethoven foi o terceiro filho mais velho por parte de mãe e o segundo por parte de pai. Teve um total de sete irmãos, dos quais cinco morreram ainda na infância. Entre os irmãos vivos, Beethoven foi o penúltimo a morrer. Doze anos após Kaspar e 21 anos antes de Nikolaus. Ludwig nunca teve estudos muito aprofundados, mas sempre revelou talento excepcional para a música. Com apenas oito anos de idade, foi confiado a Christian Gottlobnev, o melhor mestre de cravo da cidade de Colônia na época, que lhe deu uma formação musical sistemática, levando-o a conhecer os grandes mestres alemães da música. Numa carta publicada em 1780, pela mão de seu mestre, afirmava que seu discípulo, de dez anos, dominava todo o repertório de Johann Sebastian Bach, e que o apresentava como um novo Mozart. Compôs as suas primeiras peças aos onze anos de idade, iniciando a sua carreira de compositor, de onde se destacam alguns Liedir. Os seus progressos foram de tal forma notáveis que, em 1784, já era organista assistente da capela eleitoral, e pouco tempo depois, foi violoncelista na orquestra da corte professor, assumindo já a chefia da família, devido à doença do pai, o alcoolismo. Foi nesse ano que conheceu o jovem Kondvaldstein, a quem mais tarde dedicou algumas das suas obras, pela sua amizade. Este, percebendo seu grande talento, enviou-o, em 1787, para Viena, a fim de estudar com Josef Heide. O arquiduque da Áustria, Maximiliano, subsidiou então os seus estudos. No entanto, teve que regressar pouco tempo depois, assistindo à morte de sua mãe. A partir daí, Ludwig, com apenas 17 anos de idade, teve que lutar contra dificuldades financeiras, já que seu pai tinha perdido o emprego, devido ao seu já elevado grau de alcoolismo. Em 1792, já com 21 anos de idade, mudou-se para Viena, onde, mesmo com algumas viagens, permaneceu o resto da vida. Foi imediatamente aceito como aluno por Josef Heide, o qual manteve o contato à primeira estadia de Ludwig na cidade. Ludwig procurou então complementar mais os seus estudos, o que o levou a ter aulas com Antônio Salieri, com Foster e Albrechtzberger, que era maestro de capela na Catedral de Santo Estevão. Tornou-se então um pianista virtuoso, cultivando admiradores, muitos dos quais da aristocracia. Começou então a publicar as suas obras. O seu Opusum é uma coleção de três trios para piano, violino e violoncelo. Afirmando uma sólida reputação como pianista, compôs suas primeiras obras-primas, as três sonatas para piano op 2. Elas mostravam já sua forte personalidade. Foi em Viena que lhe surgiram os primeiros sintomas da sua grande tragédia. Foi lhe diagnosticado, por volta de 1796, aos 26 anos de idade, a congestão dos centros auditivos internos, que mais tarde o deixou surdo, o que lhe transtornou bastante o espírito, levando-o a isolar-se a grandes depressões. Consultou vários médicos, inclusive o médico da corte de Viena. Fez curativos, usou cornetas acústicas, realizou baunioterapia, mudou o diáris, mas os seus ouvidos permaneciam arrolhados. Desesperado, entrou em profunda crise depressiva e pensou em suicidar-se. Embora tenha feito muitas tentativas para se tratar, durante os anos seguintes a doença continuou a progredir e, aos 46 anos de idade, estava praticamente surdo. Porém, ao contrário do que muitos pensam, Ludwig jamais perdeu a audição por completo, muito embora nos seus últimos anos de vida tivesse perdido, condições que não o impediram de acompanhar uma apresentação musical ou de perceber nuances timbrísticas. Beethoven começou a compor música como nunca antes se havia ouvido. A partir de Beethoven a música nunca mais foi a mesma. As suas composições eram criadas sem a preocupação em respeitar regras que, até então, eram seguidas. Considerado um poeta músico, foi o primeiro romântico apaixonado pelo lirismo dramático e pela liberdade de expressão. Foi sempre condicionado pelo equilíbrio, pelo amor à natureza e pelos grandes ideais humanitários. Inaugura, portanto, a tradição de compositor livre, que escreve música para si, sem estar vinculado a um príncipe ou a um nobre. Hoje em dia muitos críticos o consideram como o maior compositor do século XIX, a quem se deve a inauguração do período romântico, enquanto que outros o distinguem como um dos poucos homens que merecem a adjetivação de gênio. A obra de Beethoven refletiu em um avivamento cultural. Conforme o historiador Paul Johnson, existia uma nova fé e Beethoven era o seu profeta. Não foi por acidente que, aproximadamente na mesma época, as novas casas de espetáculo recebiam fachadas parecidas com as dos templos, exaltando assim o status moral e cultural da sinfonia e da música de câmara. Os anos finais de Ludwig foram dedicados quase exclusivamente à composição de quartetos para acordas. Foi nesse meio que ele produziu algumas de suas mais profundas e visionárias obras, como o quarteto em mi bemol maior, op.127, o quarteto em si bemol maior, op.130, o quarteto em dó sustenido menor, op.131, o quarteto em lá menor, op.132, a grande fuga, op.133, que na época criou bastante indignação, pela sua realidade praticamente abstrata, e o quarteto em fá maior, op.135. De 1816 até 1827, ano da sua morte, ainda conseguiu compor cerca de 44 obras musicais. Sua influência na história da música foi imensa. Ao morrer, a 26 de março de 1827, estava trabalhando numa nova sinfonia, assim como projetava escrever um requiem. Ao contrário de Mozart, que foi enterrado anonimamente em uma vala comum, o que era o costume na época, 20 mil cidadãos vienenses enfileiraram-se nas ruas para o funeral de Beethoven, em 29 de março de 1827. Franz Schubert, que morreu no ano seguinte foi enterrado ao lado de Beethoven, foi um dos portadores da docha. Depois de uma missa de requiem na igreja da Santíssima Trindade, Dreyfaltkeitirche, Beethoven foi enterrado no cemitério Vahen, a noroeste de Viena. Seus restos mortais foram exumados para estudo, em 1862, sendo transferidos em 1888 para o cemitério central de Viena. Há controvérsias sobre a causa da morte de Beethoven, sendo citados cirrose alcoólica, sífilis, hepatite infecciosa, envenenamento, sarcoidose e doença de Viple. Amigos e visitantes, antes e após a sua morte haviam cortado cachos de seus cabelos, alguns dos quais foram preservados e submetidos a análises adicionais, assim como fragmentos do crânio removidos durante a exumação em 1862. Algumas dessas análises têm levado a afirmações controversas de que Beethoven foi acidentalmente levado à morte por envenenamento devido a doses excessivas de chumbo à base de tratamentos administrados sob as instruções do seu médico. Algumas frases de Beethoven. Milhares de pessoas cultivam a música, poucas porém têm a revelação dessa grande arte. A música é capaz de reproduzir, em sua forma real, a dor que dilacera a alma e o sorriso que inebria. A música é uma revelação superior a toda sabedoria e filosofia. A música é o vínculo que une a vida do espírito à vida dos sentidos. A melodia é a vida sensível da poesia.